As mesmas notícias se repetem todo dia A vida vista de cima parece uma porcaria Me sinto estragado vivendo no mundo Vou dar uma volta, acabei de derrubar meu Death Nuke Maior detetive do mundo Eleva Reusag, gente, esse caso presumo Direto da necessidade Pro que saibam que eu tenho duas regras Não é reciclação, é rapaz, é a primeira regra Light e a gun Que eu sou a memória Só tão precisando de chance Porcentagem só cresce Você já disse a verdade desde a sua vida Meu coração pára Eu já sabia Criador pra suceder Maior detetive do mundo Esse é o substituir você O cara é sempre em segundo Em vez disso eu tô pensando em outra direção Um caso que nem o N encontra a solução Três mortos e pistas Mas em nenhum lugar Como vai ser o culpado se ele também se matar Eu sou melhor que você Ser insignificante Jardim de pé O homem com olhos de Shinigami Os meus pais foram mortos por assassinos Fui incapaz de conviver com a dor Eu rezei por justiça após tudo isso Foram preços que somente ele escutou Mas se eu souber de outra mulher em sua vida Eu não pensarei duas vezes em te matar Vou ser os olhos que você tanto precisa E um mundo onde a maldade não existirá Fui por causa desse caderno que o Kira morreu Ele entrou pra história mas não foi como um Deus Você busca diversão e por isso desceu Pelo visto o novo Kira dessa história sou eu Foi mal mas eu não sou assim tão louco Ou burro pra escrever Em vez disso eu entro no jogo Só que é pra vender O homem se cega com o poder Saber a conclusão Tirar os Estados Unidos Estão comendo na minha mão Tô em uma Justiça pra minha grana na conta Tô em duas Vai tentar me achar mas num encontro Tô em três Um caso impossível de resolver Eu quero uma nova regra pra conseguir me vencer Existem tantos no mundo Fome em que ele escolheu Me ajudar no seu ideal Você é a mão de Deus Então faça Passa de mim seus olhos Seu seguidor Seu peão Juro que a não me importa Agindo tão perfeitamente Tão nessa tipo que não dá pra anotar A cada linha que escrevo Continua limpar e limpar e limpar e limpar A peça final Que te fará ganhar Eu vou deletar, 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 deletar Eu era o sucesso aperfeito Mas você tinha mais talento Disseram que eu tinha o defeito A merda do meu temperamento Pede chocolate até ficar de saco cheio Pode substituir o L Eu vou fazer isso do meu jeito Obrigado com sentimentos Eu dispenso emoção Lógica é conhecimento Escutando a razão Ele pode ter sido incrível Mas eu faço E se ele perder no jogo É um fracassado Graças a você, Melo Já sei quem ele é Tô se fudendo achando que eu sou uma peça no tabuleiro Essa merda é uma corrida Pra ver qual de nós vai sair Se você for dele vai ser quem encontrar o que irá primeiro Eu sou ganancioso, quero vencer a qualquer custo Entrago minha vida pra você terminar o trabalho Eu não sabia que só podiamos superar eles juntos E tava sete Light e a gama é culpa Eu sou o Kira Eu sabia Mas eu acendei tal condição Sujei minhas mãos pra valer esse fight Se a frente é minha É uma púlpura Vem casal O que vai ter estômago pretão Já sei Eu te sou da cembecil Não vem me ferrar aqui Eu quero owned para você Não vem certWill Não vem saída Eu posso Vem casal Eu sei Com aq Sign ni Diva Um Amor Eu tava procurando por ti Essa maçã é uma droga Pra que veio aqui? Pra que me conte uma história Se é só isso que se busca Então gostarei que aconteceu A história do homem Que tentou ser Deus É você mesmo, não é? Like É você mesmo, não é? É você mesmo, não é? É você mesmo, não é?